Hoje, no dia 4 de outubro, a Igreja celebra São Francisco de Assis. Ele nasceu em 1182 em Assis, na Itália. Até os 24 anos, levou uma vida desregrada. Um dia adoeceu e decidiu mudar. Entretanto, logo se esqueceu desse propósito. Mas, por desígnios eternos, coube a ele iniciar a missão de reformar a Igreja de seu tempo. Um dia, entrou na igrejinha de São Damião e ouviu a voz de Cristo através de um crucifixo que lhe disse Francisco, reconstrói a minha Igreja, pois como tu vês, ela ameaça ruir. De cada riso e dor, de cada espinho e flor, construo a casa do meu Senhor. Com que o mundo abandonou, de cada pedra do chão, construo o templo do coração. Ele acreditou que se tratava daquela pequena Igreja material e quase em ruínas, e se dispôs imediatamente à tarefa de reformá-la. Todavia, não era essa a tarefa que Jesus lhe havia solicitado, mas sim outra mais difícil e melhor, de grande transcendência, reconstruir a Igreja Espiritual de Cristo, que naquele tempo ameaçava ruir. Como o fez? Com humildade e oração. E a partir daquele momento, Francisco já não seria mais o mesmo. Seu pai, ao perceber sua conversão, o prendeu em casa, e mais tarde, o levou ao bispo da cidade para que lhe advertisse. Mas durante a audiência, Francisco afirmou, De agora em diante, apenas direi, Pai Nosso que estás nos céus, não mais Pai Bernardoni, não mais o meu Pai terrestre, pois eu lhe devolvo o dinheiro e as vestes que dele recebi. A vocação de Francisco de Assis foi aclarada muito intensamente na festa de São Matias, ao ouvir no Evangelho que os servidores de Cristo não deviam possuir ouro, nem prata, nem alforje, nem calçado, nem muito menos duas túnicas. Francisco exclamou, Isto é o que eu buscava, e agora quero que se cumpra totalmente em mim. E decidiu cumprir inteiramente o Evangelho e os passos de Jesus. Francisco passou a ter diversos discípulos e uma nobre donzela chamada Clara. Esta foi a mensagem de Francisco, reproduzir em tudo a vida de Cristo, imitar seus passos e sua doutrina. O mesmo Deus me revelou, disse ele em seu testamento, que o devia viver segundo a norma do Santo Evangelho. Segundo seus próprios escritos, Jesus quis renovar sua vida e paixão em Francisco. Ele instituiu doze discípulos, a exemplo do mestre, e ao morrer pediu que trouxessem alguns pães, os abençoou e repartiu entre eles. Conta a história que em 1224 um anjo lhe imprimiu com indescritível formosura as cinco chagas das mãos, pés e do lado de Cristo. E ele viveu seus últimos anos realmente como um crucificado. Francisco manifestou um imenso amor à Virgem Maria, um amor que se estendeu a todos os homens e a toda a criação. Esteve próximo dos enfermos e até beijava os leprosos, vivia e recomendava a oração prolongada, a obediência, a hospitalidade, a perfeita alegria e a humildade até o ponto de que seus discípulos não almejassem senão o serviço diaconal. São Francisco de Assis era avesso às disputas e discussões Amou sobretudo a Santíssima Pobreza, a quem chamava de Senhora Pobreza. Tanto que pediu ao Papa que lhe permitisse viver essa condição de vida. Quase cego, depois de muitas penitências e contínuo pranto, viu que a morte se aproximava. Seja bem-vinda, minha irmã, à morte! exclamou na porciúncula. No dia 4 de outubro de 1226, aos 44 anos de idade, São Francisco de Assis foi canonizado dois anos mais tarde pelo Papa Gregório IX e em 1230 seu corpo foi trasladado à sua basílica, decorada com afrescos do genial pintor Giotto. Francisco é um exemplo singular para que todo homem visualize o que Deus é capaz de realizar na alma daqueles que não colocam qualquer obstáculo à graça celestial. Doce é sentir Em meu coração